Quando falamos em sentir sede, sem pensar duas vezes, a primeira coisa que vem em nossa mente é água, não é mesmo? Por mais óbvio que isso pareça, para muitas pessoas não é bem assim que funciona, já que preferem simplesmente matar a sede com outras bebidas, como sucos, chás e até mesmo refrigerantes. Porém, acontece que mesmo que tudo seja líquido, nosso corpo não consegue se hidratar 100% quando não recebe água, podendo então sofrer com a desidratação. Eu sou a Ana Júlia Stekelberg, da redação do Portal 6 em Goiânia e neste vídeo eu te mostro os sinais que seu corpo te dá quando está desidratado. Começando nossa lista, aqui está o sinal mais descarado que o corpo humano te dá quando está desidratado, dor de cabeça. Esse alerta acontece porque a falta de água no corpo diminui o fluxo sanguíneo e impede a circulação de oxigênio nas extremidades do corpo, como a cabeça. Quando você não está bebendo água suficiente, outra coisa que acontece com o seu organismo é a prisão de ventre. Isso porque o líquido no intestino é fundamental para o trânsito intestinal, lubrificando as paredes dos órgãos e auxiliando na movimentação do bolo fecal. Um outro ponto é que o metabolismo lento surge por diversos fatores, como uma alimentação e sedentarismo, o que já sabemos. Porém, o que poucos sabem é que a desidratação também pode agravar esse quadro. Acontece é que a hidratação auxilia no gasto energético e até mesmo na perda de peso. Logo, a falta do líquido reduz a capacidade metabólica do corpo, fazendo o organismo trabalhar de maneira mais lenta. E é claro que o maior órgão do corpo humano também iria dar sinais no caso de alguma desidratação. Para se ter ideia, uma pele desidratada pode ser associada a consequências sérias, como perda da elasticidade, falta de suor, ressecamento e predisposição a câncer. Vamos mais a um ponto. Segundo especialistas, as articulações do corpo humano são compostas por 80% de água. Consequentemente, é inevitável que essas regiões sofram com a desidratação. Sendo assim, manter as articulações sempre hidratadas é a garantia da segurança dos ossos, principalmente em uma corrida ou alguma queda. Por último, mais um sinal de que seu corpo está pedindo água são as infecções de urina constantes. Isso porque quanto menos líquido uma pessoa ingere, menos xixi ela faz, o que prejudica a limpeza necessária para o bom funcionamento dos rins e para a eliminação de toxinas. E aí, me conta, você toma muita água? Não se esqueça de encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que corre do líquido. E acompanhe sempre os nossos conteúdos aqui no YouTube, nas redes sociais e no site do Portal 6. Até a próxima!